Última chance, gigante do pântano. Diga onde escondeu a mini-rainha. Nunca! Oi, mini-rainha. Jake, peguei ela. Então segura a minha mão, aí. É o meu anjinho inflável. Como é que vai, mini-rainha? Sei lá, não entendo uma palavra que ela diz. Obrigado por me salvar. Beijos e abraços, me liga. Ah, o prazer foi meu, madame. Eu gosto de combater o mal. Beleza, também não entendi nada. A mini-rainha deve ter pisado em alguma coisa fedorenta. Não, isso não é cheiro de chulézinho, não. Vamos nessa. Não! O que foi? Você sabe de quem é essa espada? É a espada do Billy! Billy? Billy! Ele é o nosso grande herói, corajoso e honrado. Enfrentou um mar revolto, destronou o rei lagarto. Billy! Venceu o conde no fogo, resgatou uma donzela. E lutou com tanta bavura, que ganhou o cabelo dela. Billy! Também lutou como um urso! Billy! Ah, foi a batalha mais matemática que já rolou. Isso é tão legal. Uau, é a lendária fenda do Billy! Ah, olá. É ele, é ele! Eu sei, já vi. Segura a onda. É, sou eu. Cara, eu rajo a maior seda pra você. Por favor, aceita a gente como aprendiz. Pra quê? Pra gente aprender a detonar o mal, igual a você. É, eu quero ser sua versão canina. Ah, seria uma perda de tempo. É, eu tô meio gordinho, mas eu podia fazer umas abdominais. Não, eu estava falando em derrotar monstros. É tão inútil quanto um cão perseguindo a cauda. Ah, é aí que você se engana. Dá uma olhada. O que quer dizer com o inútil? Acabamos de salvar a mini rainha de um monstro. Sabe onde ela deve estar agora? Deve estar sendo devorada por um outro monstro. Já deve até estar morta. Na juventude, eu era parecido com você. Motivado, cabeça dura, usava uma roupinha minúscula. Tinha até um cachorro mágico. É, eu vou desmaiar. Minha vida toda, eu derrotei criaturas más. E novos vilões apareciam. Derrotá-los era um esforço inútil. Que outra maneira existe? Não-violência. Ajudar as pessoas participando em sua comunidade. Não-violência? Ah, eu vou tentar ser não-violento. Do jeito do Billy. Eu também. Billy, não vou te decepcionar. Eu te amo, Billy. Eu sou amarradão em você, Billy. Ah! Essa vai ser dura, Jake. Vou ter que conter os meus instintos guerreiros. Relaxa. Vai ser fácil não bater em monstros e ajudar as pessoas. Socorro! Socorro! Um monstro! Ah! Até que enfim, heróis, estou sendo caçado por um terrível dragão. Por favor, me ajudem. Ah! Ah! Ah, é... Façam alguma coisa rápido. Ele já está chegando. Desculpa, mas nós não batemos mais em nada. Mas, por favor! Por favor, por favor, por favor, por favor! Ô, Jake, a gente tem que ajudar ele. Eu posso ensinar ele a deixar de ser tão medroso. Aí, cara, além de estar sendo caçado por um monstro, o que mais é de errado? Bom, eu estou correndo o dia todo e acho que estou com fome. Não diga mais nada. Vem, Fino. Aonde vocês vão? Bom...